Fechou na semana passada a vacinação antirrábica na zona rural do município de Rolim de Moura. E nesse momento estamos aqui no centro de controle com a Neide, que vai passar pra gente as informações de como foi conduzida essas vacinações na zona rural. Teve início no dia 11 do 7 e terminou agora no dia 4 do 8. Mudanças de algumas linhas, né, que estavam sem a CS, daí a gente teve algumas mudanças pra terminar. Mas foi uma campanha muito boa, excelente. A CS também trabalhou com a gente, foi exemplar. Vacinamos muito bem, sabe, todas as pessoas que teve como levar, as pessoas que não teve como levar o animal no ponto que a CS marcou, a gente mandou deixar na beira da estrada, as pessoas levaram na beira da estrada, 10 minutinhos, 15 minutinhos ali, a gente vacinou todos. Foi uma campanha muito boa, a zona rural. E o balanço dessa campanha, vê de forma positiva? Sim, a gente vacinou muito bem. A gente vacinou hoje o total de animais canino, 5.449 animais, zona rural, e felinos, 705. E a gente agora tem a nossa próxima campanha, né, que vai ser o dia D, dia 3 do 9, né, vai ser no sábado, das 8 da manhã às 12 e das 14 às 17. Nós vamos ter 27 postos de vacinação na cidade e a gente pretende alcançar nosso objetivo, que é alcançar nossa meta. Então agora a vacinação será voltada para a cidade? Sim, agora a vacinação vai ser no dia D, né, que vai ser no dia 3 do 9, igual comentei. Vai ter os postos, as pessoas podem estar levando o seu animal para estar vacinando. Os animais vão ser vacinados acima de 3 meses de idade. Quem tem seu animalzinho, que nunca tomou a primeira dose de vacina, pode estar levando. Se não tem a carteirinha, pode estar levando, que a gente vai fazer na hora também. Hoje a importância da pessoa estar vacinando o seu animal é para evitar a raiva, né, que hoje, graças a Deus, a gente não está tendo caso. A nossa campanha, ela está sendo anual. Todo ano nós temos a vacinação antirrábica e as pessoas estão levando os seus animais para vacinar. É um caso de raiva que não acontece no nosso município há muitos anos. Nem o caso de raiva do morcego também na nossa cidade não está acontecendo, graças a Deus por isso. E a importância é a pessoa levar seu animal para vacinar, para evitar isso. Porque às vezes a pessoa, ah, não está dando caso de raiva, então não vou precisar vacinar mais o meu animal. Não, vacina seu animal, mantenha vacinado, evita problema. Hoje nós estamos tendo um caso muito grande de animais agressores, né, que são animais que o próprio proprietário mesmo, ele do nada morde. Aconteceu várias vezes aqui da pessoa ter seu animal em casa e do nada ele chegar e estranhar o proprietário e morder. Agrediu a pessoa, aí o animal vem aqui para a zoonosa, a gente observa, esse animal vem a óbito. Já aconteceu várias vezes. Aí esse animal, quando ele faz esse trabalho de entrar em óbito no período de observação dos 10 dias, ele é coletado e mandado para um laboratório em Porto Velho, lá 100. E é feito o diagnóstico de avc raiva. Graças a Deus, nenhum caso veio acontecer positivo de raiva. E é feito o diagnóstico de avc raiva.